De cima dá pra ter uma noção do quanto o nível da água subiu. Repare que o pasto das fazendas ficou alagado. Nesse vídeo, gravado por um morador, é possível ver animais tentando fugir da correnteza. Olha só, moçada, vi minha ponte. Pegou a tropa de surpresa. Seu Dorival mora nessa fazenda há 16 anos. Em 2020, a água subiu tanto que chegou a invadir a casa. Ele perdeu muitos animais e o medo agora é que a situação se repita. Em 2020, entrou água dentro da área ali, regou as novi, matou uns cavalos. Os vizinhos perderam também muita vaca. Nós estamos agora a mais ou menos 150 metros do leito do rio. Aqui a água subiu tanto que chegou até a cerca da fazenda do Seu Dorival. Para evitar perder animais, como em 2020, ele cercou os bois que participam do rodeio aqui nesse pasto. A preocupação é com o período da noite, quando a água sobe e ninguém vê. Eu cheguei de Trindade ontem para pegar uma tola ali na água, a água carrega eles, a passagem ali alta. Aí eu já pude isso aqui. Aí eu estou esperando a água baixar, mas eu passei para outro pasto. Em 2020, a água do rio Meia Ponte subiu tanto que mais de 70 animais precisaram ser resgatados pelos bombeiros. Casas foram alagadas e muita gente teve prejuízos. Por causa disso, desde o início do período chuvoso, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Municipal fazem o trabalho preventivo. As áreas atingidas anteriormente são visitadas e o volume de água é monitorado a todo tempo. A tendência é que os animais cheguem até mais próximos das propriedades ou das partes mais altas e venham a se proteger de uma eventual evolução e aumento desse custo de água. Então, até o momento, a gente ainda não tem incidência de ser atingido residências ou os animais nessas áreas que a gente tem monitorado aqui na nossa área de atuação. O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás emitiu um alerta de risco potencial para chuvas intensas que podem chegar até 50 milímetros por dia. Nós tivemos aquela subida e agora ela está descendo gradativamente, mas vai se manter um pouco fora da caixa até que essas chuvas possam ficar, nós tenhamos mais momentos de sol e essa água volta para a sua caixa normal do rio Meia Ponte. Por isso, a população deve ficar atenta para não ser surpreendida. Caso a água chegue até as suas residências, até as suas propriedades, elas não resistam à saída, que muitas vezes a gente tem isso e na ânsia de querer tirar animais, tirar móveis da sua residência, muitas vezes se colocar em risco. Então, a gente alerta para isso. O mais importante são a vida dessas pessoas. Caso aconteça qualquer coisa, telefone 193, retirado local e a gente busca um apoio para essas pessoas caso elas não tenham ficar via a Prefeitura Municipal de Inhumas. Caso a água chegue até as suas vidas. Caso a água chegue até as suas vidas. Obrigado.